Você homem de bom gosto sempre procura se vestir muito bem e aqui na JR Moda Masculina você vai encontrar isso e muito mais. Maurício, o que vocês separaram para os clientes TV Max esta semana? Separei várias opções, o inverno está aí, separei um colete, bem tradicional, da Dino Verniz, tem outras cores também, preço dele a R$ 89,00. E ele tem um excelente caimento, não? Tem sim, coloquei com essa calça Sportwear, também da Dino Verniz, ela tem um pouquinho de laica no tecido. Esse segundo look, uma jaqueta de couro, o preço está excelente, R$ 699,00, pode parcelar em quatro vezes nos cartões e tem outros modelos também. Coloquei essa preta aí, fiz o look com essa camiseta da Dudalina, igual a Decote V, e uma calça mais tradicional, sem lavagens. Bonita! Ficou bem legal o look. Agora, eu sei que essa aqui é novidade aqui da JTR, não? Isso, coleção Black Duck de camisas, né? Está usando muito estampado assim, micro estampa, está bem bonita as camisas dele. Totalmente descontraída, não, Maurício? Sim, bem casual, né? Você vê que eu coloquei aí com jeans individual, ficou bem casual o look, ficou bem legal. Aqui outra opção, ó, numa estampa maior também, coloquei também com uma calça mais lavada, fica bem despojado, né? Muito legal. Isso, falou, bem legal. E também dá para usar ela assim também, com um blazer, né? Coloquei aí com um blazer, né? E uma calça mais escura, ficou um look mais discreto, né? Então ela tem um aproveitamento para diversos looks, vamos dizer assim, né? Isso, funciona com vários looks. E fechando com uma jaqueta mais para o inverno, né? Dá aleatório, ela é mais acolchoada, né? E microfibra. Também coloquei com uma polo lisa, né? Dá para usar também com camisa, várias opções. Muito bem, você sabe que aqui na JTR você encontra também facilidade na forma de pagamento e poder parcelar em até quatro vezes nos cartões. Faça uma visita, venha conhecer de perto esses looks incríveis que toda semana eles mostram para você, ser cliente de TV Max, né? Maurício, passa para a gente ver isso. Fica lá, Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. JR Moda Masculina, esperando por você.